e eu sei eu sou bem polêmico cara é tipo assim tem muita gente que fala cara a gente produz a doença para produzir a cura e vai ficar nesse ciclo é bom tomar um chico biloba depois lá vai a minha opinião em relação a isso cara sinceramente é o seguinte eu não sou a ponto de conspirar de ter criado a doença nem nada assim sabe mas a insulina por exemplo o medicamento insulina certo vocês não precisam de insulina vocês produzem insulina eu sou o paciente o único tipo de paciente nesse mundo que a diabetes tipo 1 que a diabetes rara é relativamente rara certo a grande maioria das pessoas têm diabetes 2 exato que a doença metabólica que você produz muita insulina e separa de responder à insulina não é que você não produz então o medicamento insulina é pra mim ela não é pra minha mãe por exemplo que tem resistência à insulina porque qual é o problema dela o problema dela é que ela produz tanta insulina por conta da dieta porque ela está comendo errado certo que o corpo dela para responder essa insulina aí que o médico vai falar para ela fazer fala ó toma mais insulina puxa mais insulina para o seu sistema porque o que você está produzindo não está funcionando só que você vai entrar num ciclo vicioso quanto mais insulina você põe mais você vai precisar dela porque mais resistência você vai ter então se vira um ciclo para o diabético tipo 2 cara da insulina para um diabético tipo 2 é você criar uma roda viciosa que vai acabar dela consumindo de 10 unidades por dia pra 100 daqui cinco anos cada vez mais a insulina o medicamento insulina não é para diabético tipo 2 é para diabético tipo 1 o diabético tipo 2 é uma doença metabólica que só vai ser resolvida e vou falando aqui é curável diabetes tipo 2 reduzindo os carboidratos mas por que você acha que os médicos que ficam receitas daí ficar tapando o sol com a peneira cara porque que você acha que é falta de informação ou eu acho que um buraco mais embaixo cara eu acho que é o trem assim a sabendo teve ciência mal feita que demonizou a gordura tem ciência mal feita sobre tanta coisa tem muito estudo que não é que não é clínico não é randomizado não é aleatório não passa por todas as fontes que no final é um questionário e acaba se tornando uma decisão grande de de expressão mundial através de um estudo que não é preciso certo e eu acho que sinceramente os médicos não não fazem isso de propósito entendeu o treinamento dentro da escola de medicina que não se atualizou então tem muita gente contra a dieta cetogênica falar isso é um absurdo a gente precisa de carboidrato eu concordo que o carboidrato tem lógica ancestral não o carboidrato que é o carboidrato do donut da pizza da pizza de hambúrguer por aí vai mas carboidrato natural que é um tubérculo que é uma beterraba que é uma fruta que é um mel entendeu não mel processado é normal esses carboidratos naturais eles estão disponíveis na natureza e tem lógica ancestral a gente consumi-los sazonalmente essa é a palavra sazonalmente e não 365 dias da semana agora você vai me falar que uma pessoa que hoje é obesa tá consumindo esse tipo de carboidrato não tá né tá consumindo carboidrato é batata frita todo dia é que tá frita no óleo de soja já uma gordura errada e uma pancada de carbo então não são esses carboidratos assim eu falo para você a rodou você vai consumir você consome carboidrato eu consumo de maneira cíclica mas hoje meu metabolismo não é uma fogueira que era antes antes eu pegasse uma maçã só lá a maçã não pode na dieta cetogênica mas como que uma dieta saudável não permite fruta por se você pega uma fruta que é um carboidrato natural mas é um carboidrato e você joga no metabolismo que já tá todo pode falar palavrão aqui pode todo fudido que é uma fogueira fala não que acontece essa maçã que é um alimento que é natural e benéfico vai aumentar sua fogueira porque é mais carbo para dentro do seu sistema então até você usar a dieta cetogênica para pagar essa fogueira abaixar essa insulina você não pode consumir fruta entendeu então assim é como se fosse um resgate metabólico que você faz através da dieta cetogênica é isso que eu trabalho hoje assim a maioria do pessoal pega cetogênico faz o ano inteiro a cetogênica não eu já faço uma cetogênica cíclica porque tem muito mais lógica ancestral você consumir os carboidratos após a restauração do metabolismo que aí você pode consumir a sua banana você pode consumir sei lá carboidratos naturais mel e batata e por aí vai sem você jogar mais lenha na sua fogueira porque você não tem mais fogueira você já resolveu a sua fogueira através de uma dieta cetogênica entendeu e o ciclo tem uma duração de quanto tempo cara no meu no meu sistema tem uma meta flex ele é eu faço duas praticamente um mês em que você tem uma imersão da dieta cetogênica e lá são quatro pilares o primeiro pilar é uma imersão na dieta cetogênica ou seja você tem que parar de consumir carbo para o seu metabolismo voltar a correr atrás da gordura então isso você não pode falhar em um mês entendeu que por exemplo imagina o cara é um alcoólatra se você joga um pouquinho as falas assim assim vai parar e eu parei velho pois é você fala mas um alcoólatra realmente um doente você vai falar você pode tomar um pouquinho de tequila durante a semana para matar sua vontade você não vai fazer isso para o cara certo ou é zero ou é nada então a cetogênica basicamente isso se você dá um pouquinho de glicose um pouquinho de carboidrato para essa pessoa o metabolismo dela nunca vai começar a voltar a queimar gordura como combustível ele vai estar sempre voltando para glicose certo que você sempre consumiu só glicose você não sabe consumir gordura como o seu organismo não sabe procurar a sua gordura no seu corpo queimar e produzir cetonas que produzia a energia vinda da gordura então você precisa de uma imersão de um mês você passa um mês zerado de carboidrato até 30 gramas e depois desse mês você começa a jogar um pouquinho de carboidrato para virando essa chavinha aos poucos ó tem um pouco de glicose aqui mas volta para a gordura tem um pouco de glicose aqui volta então toda uma estratégia para você fazer isso de maneira inteligente para que a pessoa vire metabólicamente flexível de novo mas é um processo de dois meses e meio